Simeone afirma que não importa se a Raquel Scherazade tá bem lá fora e a Cariuxa acabou de afirmar isso, falou a Raquel tá bem lá fora, ela falou não importa, é só jogar 3 do grupo dele na roça, né, e conseguir fazer com que um dos nossos ganhe um chapéu e tá pronto, a gente conseguiu farmar ali uma eliminação a menos. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o leico, beleza? Deixa o like aí, tamo junto e vambora. Olha lá. Não importa, não importa. Não importa, se for uma roça com os 3, se fizer uma roça bem formada com os 3, vai sair um do grupo. Tem 5 no grupo deles, o resto tudo é nosso. Não é que a gente tem grupo, mas são as outras pessoas que se juntam pra jogar eles. É, filho, foi de todo mundo, mas eu tô preta lá que tinha grupo. Eu já falei, a hora que eu cansar disso aqui, filho, o medo pega e vai embora. O medo pega e vai embora, se dá uma impiedade. Então, tchau. Enfim, minha gente, é o seguinte, ó, é o seguinte, a gente tem que levar em consideração também que o Carelli, às vezes, dá umas carelhadas, né? O Carelli, às vezes, ele gosta de jogar, sei lá, umas roças com 5 participantes, onde 2 serão eliminados. Como aconteceu no ano passado, onde foi 5 participantes pra roça, 1 saiu como fazendeiro, e aí teve uma briga lá de 4 participantes e tínhamos que salvar, literalmente, 3 do grupo B e 1 do grupo A. Aí a Débora e o Alex foram eliminados. Vocês se lembram disso, né? Então, esse é o problema. Será que não poderia vir uma roça dessa por aí? Caso o Carelli queira ali fazer uma roça falsa mais pro final do reality? Agora, imaginem vocês, se fecham lá uma roça dessa, né, que às vezes acontece, vai que o Carelli joga uma dessa. Eu acho que se ficar muito óbvio, se caindo dominó, for caindo, né, um atrás do outro do grupo de lá, do grupão, eu acho que o Carelli vai jogar isso. E aí, imaginem vocês, Jaqueline, Lucas, Raquel contra, não sei, alguém do grupo deles. Eu vou jogar aqui, né, ah, qualquer pessoa, vamos lá. Uma Simeone, vai, Simeone entrou nessa roça. A gente elimina a Simeone e vai ter que escolher um, entre Jaqueline, Lucas e Raquel. Eis a questão. Mas, é óbvio, isso só são hipóteses, é coisa que vai deixar lá pro futuro. A gente tá na segunda semana de A Fazenda ainda, concluindo a segunda semana, indo pra terceira. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Muito obrigado aí pelos seus views e também, se você puder, vote aí no primeiro link aí da descrição, que é a enquete do Rafa, é só clicar e votar quantas vezes quiser. Tamo junto, é nóis.